O que é a selva, Tenente? É, senhores, aqui é construir um apartamento em frente à selva em São Paulo, hein? Já viram São Paulo assim, cheio de árvore? Moram um pouco longe, mas só a vista já recompensa. E olha aqui os bonecão, se liga. Dois campeonatos que eu participei na vida, os dois eu ganhei um top 1 e um top 2. Isso é louco, mano. Só recordação boa. Nossos primeiros desafios no palco. Aqui já está minha cachona da Grosso. Suplementação com preço de fábrica. Utilizando o cupom BRENO, você vai garantir lá o descontão. Vai fortalecer muito. Aqui eu pedi pra minha noiva, que ela gosta, o Efesão Protein. Eu não tenho na dieta, então, senhores. Já viu. A fera aqui, ó. Aqui em casa, o único grande sou eu. Né, Floque? Mas ele é brabo. É. E agora, Troca, eu quero mostrar pra vocês um pouco da minha refeição que eu estou fazendo agora nessa fase. Agora com o coach, né? Stefan Kenzi. Nosso boss, Outlaw. Coach do Diogo, do Urs, né? A gente tá fazendo uma alimentação com bastante comida agora. Que a gente tá dando um descanso pro corpo. A gente não vai iniciar o off já, né? Como eu disse pra vocês, eu nunca fiz um off. Porque ele quer testar primeiro o meu shape em uma competição. Pra gente ver se vai ser ou não necessário fazer um off. Mas aí nessa fase, antes de começar a prep, a gente tá comendo bem. E você pode utilizar desse vídeo pra colocar algumas coisas no seu dia a dia. Né? Às vezes uma coisa diferente que você vai ver aqui. Que você pode aplicar e que vai ajudar muito aí. A você compor suas refeições pra ganhar peso. Começando aqui, ó. Cafezão da manhã. Básico. Acordo. Faço meu cardio em jejum. 30 minutinhos. Velocidade 6 na esteira o tempo todo. Subo e tomo meu café. Que que é o meu café da manhã? 20 gramas de whey. 100 gramas de aveia. 10 gramas de pasta de amendoim. E 50 gramas de morango. Aí, pô. Jogo a aveia no potinho. Coloco água. Misturo no microondas. Um minutinho. 20 gramas de whey. As frutas. 10 gramas de pasta de amendoim. E ó. Cafezão da manhã já pronto. 100 gramas de aveia. Bastante cargo, troca. Já vai dar um ânimo. Aí eu pego. Organizo as minhas coisas, né? Tô estudando no período da manhã. E aí eu vou lá e faço a minha segunda refeição. Que é. Mamita. Arroz. Tem uma peculiaridade na dieta dos gringos, senhores. Ele me passa todo o alimento cru. Aí o que que eu peguei e fiz? Eu faço o alimento cru. Eu peso, né? Vamos supor. Eu tenho que comer 100 gramas de arroz cru. 100 gramas de arroz cru vai dar mais ou menos 280, 300 gramas cozido. Mas pra não ter erro. Eu peguei aqui no meu bloco de anotação ó. Informações de casa. Panela grande. 674 gramas. Panela nova. 212. Panela velha. 320. Aí o que que eu faço? Jogo minhas 300 gramas de arroz. Que eu tenho que comer por dia cru. Faço. Peso. O total. E tiro o peso da panela. Aí vai dar aproximadamente. Vai dar exato o peso que eu tenho que dividir em 3 refeições. Aí dá mais ou menos isso. 300 gramas de arroz. Aí a minha segunda refeição. Arroz. 100 gramas cru. 150 gramas de carne ou peixe. Né. Que vai. Ela fica mais ou menos elas por elas. E 100 gramas de vegetais. Aí beleza. Peguei. Antes do treino. É a nossa papa do monstro. 100 gramas de creme de arroz. 50 gramas de whey protein. Fiquem tranquilos que depois eu vou colocar tudo na descrição aí. Pra vocês acompanharem né. Se vocês deixarem muito like. Eu vou deixar detalhadinho como que tá a minha dieta. Aí depois eu. Antes do treino. 2 horas antes do treino. 100 gramas de creme de arroz. 50 gramas de whey. Creme de arroz esse aqui ó. Mais baratinho. Né. Top. Ele é como se fosse 100 gramas de arroz. Mas vai dar uma saciedade. Menos peso na hora de você treinar. Principalmente no treino de perna. Que mano. O yoho tá acabando comigo. Senhores. Aí. Tem um porém. Antes de começar o treino. Comi aquilo ali. 2 horas antes do treino. Antes de começar o treino. Eu tenho que tomar. 30 gramas de dextrose. Com 20 gramas de amino powder. Também tem disponível lá no site da Growth. São aminoácidos que vão te ajudar aí. Você não vai ficar fraco no treino. Vai te dar força e energia. Né. Todo mundo sabe que o açúcar depois. Vira. Fonte de energia. Dextrose. É uma fonte aí. De carboidrato. Que vai te dar energia no treino. Pós treino. Agora é o segredo. Tropa. Inclusive. Eu já vou montar o meu aqui. Porque daqui a pouco tem treino pesado. Ó. 100 gramas de sucrilhos Tropa. Imediatamente pós treino. Terminei o último exercício. Já vou no armário e faço o meu pós treino imediato. 100 gramas de sucrilhos. Vou colocar aqui já. Que daqui a pouco a gente tá indo treinar. Mano. É sucrilhos pra caramba. 90. 99. 100. 100 gramas de sucrilhos. Aí. Já viram né senhores. Olha o tanto. É a parte boa. Porém. Termina o treino. 100 gramas de sucrilhos. Com 50 gramas de whey. Aí você fala. Hum. Delícia. Aí vem a pior parte. 30 minutos depois de comer os sucrilhos. Esse tanto de sucrilhos. Mais uma refeição. De. 300 gramas de arroz. 150 gramas de carne. E 100 gramas de vegetais. Olha aí. Já vai o pote cheio no pós treino imediato. Tomei. Esperei 30 minutos. E comi mais uma marmita dessa aqui ó. Que é cheia viu. Esse pote aqui é grande. Troca. Não é mano. Isso é grande não. O Eustáquio come 150. Isso aqui tem o dobro de arroz. Mais 150 de carne. Então deu mais ou menos 700 gramas de comida aqui. Só que aí você já tá cheio mano. Depois de ter comido os sucrilhos. Então é um pouco complicado. Olha aqui. Nem começou o off. Quando começar. Tem atleta que come 16 fatias de pão de manhã. É um saco de pão. Já pensou mano. Mas essa é a missão. Se for passado isso a gente vai cumprir. Empurra comida pra dentro. E é isso senhores. E agora eu tô aqui preparando. Depois dessa refeição. Eu tenho mais uma refeição. De arroz. Com peixe. Ou carne. E depois tem a ceia. Mas agora eu tô terminando de preparar aqui. A minha janta. Que eu já vou deixar pronto. Porque eu só tinha essa marmita do pós treino. E a janta tá aqui ó. Já tô cozinhando brócolis. Já tem o arroz pronto. Que tá aqui. E aqui tropa. Eu vou passar o bisu pra vocês do salmão. Não sei se você tem air fryer em casa. Se não tem. Ajuda muito. Né. Hoje tem air fryer aí de 250, 300 contos. Você divide de 12 vezes. Então ela ajuda muito. Por quê? Peguei aqui. Não vou sujar nada ó. Vou cobrir ela com alumínio. Jogar o meu óleo de spray aqui. Um pouquinho de coco. Ou um pouquinho de azeite. Só pra não grudar o salmão. Vou pegar aqui meu salmãozinho ó. Tem uns franguinho também mano. Já pronto. Você só joga ali os filé de sassami. Você tempera ele. Fica top. Vou dar só uma lavada aqui no meu salmão. Pra não ficar aquele gosto muito forte de peixe. Já fez já mano com air fryer? Não. Fica top. Vocês vão ver. Deu uma lavadinha aqui no peixe. Aqui tem 150 gramas cada filé de peixe cru. E fica elas por elas. A carne normalmente não muda muito o peso cru pra cozida não. Peixe não né. Mas acho que carne, carne mesmo ela perde um pouco da água. É, perde um pouquinho. Mas o peixe em si ele não tem tanta água dentro dele. Mas aí você acaba colocando ali né. Eu gosto de colocar um alho, um tempero natural né. Cebola ali, salsa. Aí aqui ó. Aí acaba recompensando. Aí aqui bem simples. Sal. Vou dar uma pitada de sal. Não tem controle de sódio na dieta por enquanto. Pode temperar normal. Um pouquinho de pimenta do reino que eu curto. Vou colocar na air fryer. 15 minutinhos a 180 graus. Vai sair dali. Daqui a pouquinho. Sem cheiro, sem sujeira. Vou tirar o salmão. Vai tá limpinho. Vou só tirar o alumínio. Então vocês esperem aí. Pessoal. Rango já tá pronto. Já organizei as coisas aqui. Aqui tá a última refeição da noite né. Que entra como se fosse uma janta. Deu 300 gramas esse arroz cozido. Vamos pegar o peixe ali. O brócolis já tá no jeito. Vamos colocar 100 gramas. Aí aqui troca. Essa bag aqui é minha parceira. É uma bag térmica que tem da Growth. Que ela... Cabe tudo. Aqui eu já botei a minha marmita de pós treino. Né. Aqui eu já coloquei meu pós treino imediato. Aqui tem meu strep. Que o mestre Yoha me deu. Aqui tem aquela... Dextrose com aminoácido que eu falei pra vocês. Que eu tomo antes de começar o treino. E aqui meus manipulados ó. Que eu tenho que tomar logo depois do treino da Oficial Pharma. Lembrando também Troca. Oficial Pharma. A melhor farmácia de manipulação do Brasil. Né. Com os melhores preços. Devido a sua proporção. Se é uma farmácia muito grande. Tem preços muito em conta. Olha a minha organização aqui. Ó. Aqui. Ficam todos os meus manipulados. Aí eu organizo por ordem. Os que eu tenho que tomar. Por categorias. Vitaminas e tal. E aí eu consigo me adaptar. E coloquei também um aplicativo no celular. Que ele apita a hora que eu tenho que tomar os remédios. Então. Sem chance pro erro. Tropa. Utilizando o cupom Breno lá no Oficial Pharma. Você vai garantir o seu descontão. Aí na descrição. De todos os meus vídeos. Tem todos os meus parceiros. Né. Pra você entrar lá e adquirir o seu. Suplemento. Sua pasta de amendoim. Suas roupas. Os seus danoninhos. Com melhor preço. Melhor qualidade. Utilizando o cupom Breno. Além de garantir o seu desconto. Você vai me dar aquela moral. E olha lá. Tropa. Salmão tá pronto. Vamos tirar aqui ó. Da Air Fryer. Ó. Como eu falei pra vocês. Simples e fácil. Já vou pegar ele aqui ó. Tirei ele aqui. Dessa vez ele deu uma. Uma desmoronada né. Por isso que eu falo pra vocês. Que a gente é conteúdo de verdade. Não tem enganação aqui. Terminei aqui. Esse outro eu vou guardar pra outra refeição. Embrulhei aqui o alumínio. Joguei fora. Tá pronto. Sem sujeira. Sem estresse. Mais uma refeição ó. Bastante comida hein senhores. Quero ver quando começar o off. Aí essa daqui eu vou fazer mais ou menos. Nove da noite né. Que eu já fiz o meu pós treino e tal. Cheguei em casa. Faço essa refeição. E antes de dormir tem a última ceia. Que é bem simples. Ela. Eu como seis claras de ovo. Quatro ovos inteiros. E cinquenta gramas de vegetais. Aí eu utilizo um temperinho ali né. Que ainda a gente não tem restrição de sódio. Faço um ovinho mexido com os vegetais. Fica show de bola. Uma dieta aí pra ganho de peso. Já estamos com cento e quatorze quilos. E a condição tá boa. Não tamo rolição. Vamos ver quanto que a gente vai chegar no off de verdade. E é isso tropa. Vídeo simples né. Explicativo pra vocês da minha dieta da fase do off. Você que tá querendo ganhar peso. Aplique no seu dia a dia algumas coisas. Que pode te ajudar muito. E eu vou mostrando pra vocês todo o nosso protocolo. Todas as atualizações. Inclusive dia vinte e seis. Agora vamos entrar em pré contest. Aí o bicho pega troca. Qual será o destino? Vamos deixar em off. Vocês vão saber. Mas vamos fazer um negócio top. Vocês vão acompanhar mano do céu. Eu tô ansioso. E vamos entrar no nosso modo caveira. Novamente. Vocês sabem que a condição vai ser o nosso primordial. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like aí no vídeo. Um comentário de motivação. Coloca aí se você aplicou no seu dia a dia. Alguma dessas receitas aqui. Se tá funcionando né. E lembra. Deixa um like aí no vídeo né. Se inscreva no canal se não é inscrito. E vamos pra cima sempre. Porque missão dada. É missão cumprida. Quantas gramas nenente? 100 gramas mano. Isso é o que? Isso aqui é o creme de arroz. Pré treino. Pré treino? De neném senhores ó. Que a gente. Nós somos nenéns. 100 gramas daí é equivalente a o que? Quanto de arroz? 100 gramas de arroz cru. Dá mais ou menos umas 300 gramas de arroz cozido. Então é bem forte. É bastante carbo. Aí eu esquentei ali a água. 40 segundos. Pra poder dissolver. 100 gramas de. Do creme de arroz. E vou jogar 50 gramas de whey aqui ó. É equivalente a. A gente tá na correria né. Não consegue fazer a alimentação. Exatamente senhores. As vezes tipo assim. A pessoa ela. Tem dificuldade de fazer todas as refeições sólidas. Tipo comer seu arroz e frango. O creme de arroz substitui o arroz. E o whey protein substitui a sua proteína e o frango por exemplo. Então vamos porra. Você tem que comer 4 marmitas no dia. Uma tá muito corrida. Você consegue fazer 3. A quarta você pode usar isso daqui ó. Que é o creme de arroz com whey. É uma refeição completa. Carboidrato né. Proteína do whey. E vira uma papinha da hora mano. Ó. Misturei aqui. Parece massa de pedreiro. É. Tá louco filho. Comer. E bora pro choque. Tchau. Tchau.